Olá pessoal meu nome é Josi e sou do blog Alfinetadas da Moda e hoje o projeto que a gente vai aprender a fazer é essa blusinha aqui super simples e olha que bacana esse detalhe que ela tem aqui na frente ela é toda transpassada tá ela fica super linda e o que falar deste tecido né para gente fazer essa blusa que como vocês podem ver eu fiz o conjunto mas nesse vídeo o tutorial é somente da blusa tá eu usei essa malha canelada que eu recebi do saia de saia gente essas malhas caneladas neon estão super em alta você pode usar aí para fazer diversas coisas já postei o vídeo de um vestido tubinho com a malha canelada neon pink que ficou lindo também eu vou deixar todos os links aqui embaixo no box de informação para vocês para você adquirir este tecido tá tem outras cores e eu amei o resultado do conjunto tá onde da blusa vai estar disponível no site do 36 ao 56 o molde da calça com o vídeo ensinando a fazer já foi para o canal e eu vou deixar o link também aqui embaixo no box de informação se você quiser fazer a calça para usar junto com a blusa então se você quiser aprender a fazer esta blusa super simples de fazer é só você ficar aí e continuar assistindo ao meu vídeo bom pessoal então como vocês viram no começo do vídeo né a gente fez um conjunto com esta malha canelada laranja aqui no vídeo nem mostra a cor real dela mas ela é muito linda nesse vídeo a gente vai fazer a blusa tá então eu vou colocar aqui o molde e vou cortar vou cortar duas vezes a parte da frente e uma vez as costas na dobra do tecido tá aqui vocês vão ver que o meu molde ele tá um pouco inclinado mas não se preocupem na hora e na hora que vocês imprimirem o molde vai estar certinho eu já acertei ele no molde de vocês tá ele não é para cortar inclinado não então eu vou posicionar aqui olha para cortar duas vezes a frente e uma vez a costa na dobra do tecido depois eu já vou cortar as mangas tá duas vezes na dobra do tecido também para quem não tem prática de alfaiate fita métrica risca dois centímetros de margem de costura toda a volta e aí você pode cortar para quem já tem prática já pode cortar direto E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto